Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não. Faz assim, ó. Anota pra não esquecer a nota. Gabi! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 31 da Unicamp 2021, segundo dia. Eu vou sair da frente, pausa, tenta sozinho e depois eu faço com você. Foi? Então, lê comigo. Uma cápsula destinada a levar astronautas à Estação Internacional Estação Espacial Internacional ISS tem massa 7.500 kg. Quem tem massa 7.500 kg? A cápsula. Incluindo as massas dos próprios astronautas. A cápsula é impulsionada até a órbita da ISS por um foguete lançador por propulsores próprios para os ajustes finais. O aumento da energia potencial gravitacional devido ao deslocamento da cápsula desde a superfície da Terra até a aproximação com a ISS é dado por isso. Nossa, interessante. Isso aqui é o aumento da energia potencial gravitacional. A velocidade da ISS é aproximadamente essa. Se os caras vão chegar lá, eles têm que chegar na mesma velocidade. A velocidade inicial da cápsula em razão do movimento de rotação da Terra pode ser desprezada. Sem levar em conta a energia perdida pelo atrito com o ar durante o lançamento, pode-se dizer que o trabalho realizado pelo foguete e pelos propulsores sobre a cápsula é D. Pessoas, vamos desenhar as forças envolvidas? Eu tenho aqui a cápsula. Aqui está a cápsula, beleza? Ela está indo para cima assim. Tudo bem? A minha cápsula é um fusquinha. Quais são as forças envolvidas nessa cápsula? É uma força impulsionando ela para cima. Que é a força dos foguetes propulsores. Beleza? Força dos foguetes. E tem uma força puxando ela para baixo. Que é a força peso. Concorda? Essa força multiplicada pelo deslocamento vai me dar um trabalho. Tudo bem? E esse peso também vai me dar um trabalho. Concorda? Só que esse trabalho aqui ele está ajudando o movimento. Esse trabalho aqui está atrapalhando o movimento. Então eu posso dizer que o trabalho total o trabalho total vai ser o trabalho realizado pelos foguetes menos o trabalho realizado pela força peso. Está claro isso? pela força dos foguetes menos o trabalho pela força peso. Ele quer o trabalho realizado pelos foguetes. Então ele quer isso. Eu vou passar esse cara para lá. Então eu sei que o trabalho total mais o trabalho da força peso tem que ser igual ao trabalho dos foguetes. Gente, é tão difícil escrever essa letra. Tá, só que como é que eu vou saber o trabalho total? como é que eu vou saber o trabalho total? O trabalho total, gente eu posso fazer pela variação da energia cinética. E qual é o trabalho da força peso? O trabalho da força peso é justamente esse. Tudo bem? Então eu já sei que a variação da energia cinética mais 3 vezes 10 a décima joule tem que ser o trabalho dos foguetes. Só que qual que é a variação da energia cinética, pessoas? A variação da energia cinética vai ser energia cinética final menos energia cinética inicial. Só que a velocidade inicial dele era zero. Então isso daqui é zero. E qual é a energia cinética final dele? Massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Tem que decorar essa fórmula, tá bom? A massa é 7.500 quilogramas deixa eu apagar aqui. Massa 7.500 quilogramas vezes velocidade que é esse 8.000 metros por segundo então 8 vezes 10 ao cubo ao quadrado sobre 2. Tá, vamos fazer essa conta com calma pra não dar muito trabalho, beleza? Então isso daqui vai me dar 75 vezes 10 ao quadrado vezes 8 vezes 8 porque o 8 está ao quadrado vezes 10 elevado à sexta tudo isso sobre 2. Posso cortar esse 8 com esse 2 vai dar 4 inclusive 4 vezes 75 é legal de fazer porque ó 2 vezes 75 dá 150 2 vezes 150 dá 300 então eu sei que esse cara com esse dá 300 300 vezes 10 ao quadrado vezes 8 vezes 10 à sexta 3 vezes 8 é 24 quantos zeros eu tenho? 1, 2 3, 4 10 24 vezes 10 à décima potência portanto beleza? Então eu sei que o trabalho da força dos foguetes o trabalho realizado pela força dos foguetes é 24 vezes 10 à décima mais 3 vezes 10 à décima está na mesma grandeza então a gente tem 27 vezes 10 à décima potência joules esse é o trabalho realizado pelos foguetes só que ele colocou em notação científica então eu ando a vírgula vai ficar 2,7 esse número encolheu para compensar eu vou ampliar esse vai ficar 10 elevado a 11 joules essa daqui então deveria ser a resposta e que torna a verdadeira alternativa ser de coelho com isso eu encerro o vídeo um beijo e até a próxima questão